Olá, então hoje estou aqui para vos mostrar a My Dream Box, eu já não sei qual é esta edição, acho que a quinta, sexta, já não sei, eu depois deixo aí, eu ando um bocado descompensada, então a box B igual a sempre, e outra coisa que me deixou super enervada é que esta box, além de não trazer panflete, ninguém nos enviou, pelo menos para mim, ninguém me enviou o panflete por mim, portanto eu vou ler a descrição do produto. A box veio com 4 produtitos, assim, eu vou começar aleatoriamente, pode ser este aqui, e os produtos que vieram são da I Love Me, que é esta marca aqui. Ora, então, o primeiro produtinho que veio foi um 3x1, que é uma máscara, um peeling e limpeza facial, ele é o Beauty Purify Rose Hip & Aloe Vera, para todos os tipos de pelo, e então vamos ver aqui o que é que diz sobre ele. 3x1 máscara, peeling e limpeza facial, Beauty Purify, com rosa mosqueta e aloe vera, cuti limpa, mate e com tonalidade uniforme, utilização a aplicar, com uma máscara sem que penetre na pele, deixar 5 minutos e de seguida massajar suavemente para obter o efeito de peeling. O abrasivo é caroço de pêssego, insistindo na zona do nariz, retirar com água, enxaguar e secar. Produto cosmético de uso externo, não testado em animais, não contém parabéns, óleos minerais nem ingredientes de origem natural, anti-alergénico. Não deixar ao alcance das crianças. E é tudo o que diz sobre este produtinho. Eu não gosto muito de cheiro. Não é que seja mal todo solo, não é dos meus preferidos. Mas vou experimentar e depois direi o que é que acho. Depois veio para o rosto também um da Gama Extreme Arbutin, Blemish Treatment, um serum. Vem assim nesta embalagem e vamos ver aqui. Onde é que isto diz em português? Os produtos naturais ocuparam seu lugar no tratamento das manchas e das diferenças de tonalidade de todo tipo e etiologia. Pelo que apresentamos, Extreme Arbutin, composto de arbutina, extrato de regalige e ácido córgico, a estes ingredientes adicionou-se tocoprol, a parte estável da vitamina E, como antioxidante natural e vitamina C. O uso diário de Extreme Arbutin pela manhã e antes de deitar sobre a zona a tratar garante a diminuição progressiva das manchas de forma natural e não agressiva. O produto é oil free, isente de óleos minerais na sua composição. Não deixa a pele oleosa devido ao seu elevado poder de penetração. Extreme Arbutin é um produto unissexo, ideal para todo tipo de pêles, especialmente indicado para pêles maduras. Depois tem o modo de utilização que é aplicar de manhã antes do seu creme favorito ou da maquilhagem e à noite antes de aceitar na pele limpa e seca. Espalhar com suaves massagens circulares para promover uma melhor penetração do creme. A sua textura e perfume isente de elegénicos, de ar-lhe-ão, uma agradável sensação de conforto e bem-estar, não deixando brilhos inestéticos na pele. Testado dermatologicamente, não contém parabéns. Produto cosmético de uso externo, não testado de animais, deixar fora do alcance das crianças. Ah, eu esqueci de dizer quanto é que este produto trazia, mas ele traz 250 ml, o que é bastante. Este aqui, a embalagem é assim e ele traz, não sei, 30 ml, normal de um serum e é um serum anti-manchas e por isso eu vou gostar muito de experimentar, porque eu ando com uma leve pancada por causa das manchas diçadas e afins, já que estou a ficar com imensas. Por isso, vou gostar muito de experimentar este produto. E depois, ainda para o rosto, veio este produtinho aqui que é da gama Caviar Day and Night. E é um creme do rosto, que é creme de caviar e é feito dia e noite. Pode ser usado durante o dia e durante a noite. É um creme lipoproteico em que o extrato refinado de caviar é um coquetel completo de puras e concentradas substâncias marinhas que favorecem consideravelmente o processo de resvernecimento da pele. Possui um conteúdo altíssimo de aminoácidos essenciais, peptides, proteínas, ácidos gordos essenciais, iodo e oligoelementos que regeneram profundamente a pele, graças às suas propriedades tónico-reafirmantes. A pele hidrata sem profundidade e recupera no seu dia-a-dia elasticidade e firmeza, recuperando toda a sua textura, ganhando beleza e luminosidade. Utilização Aplicar no rosto e pescoço em movimentos circulares, tanto de dia como de noite, até total absorção. É muito recomendado para depois do banho, uma vez que deixa a pele relaxada e hidratada, preparando-a para a maquilhagem e atividade diária. Oil free Não contei óleos e minerais na sua composição. Sem parabéns, produto cosmético de uso externo. Lavar as mãos com água após a aplicação. Não deixar ao alcance das crianças. E este produto traz 50ml. E uma coisa que eu achei muito engraçada e que a maioria dos cremes não traz foi que este traz uma espatulazita e o creme vem assim. Ele vem Tinha lacrado, mas eu já o abri. Ele é assim e tem um cheiro muito, muito, muito bom. Isto basicamente, pelo que eu percebi aqui pela descrição, é um creme hidratante. Vai ser bom, embora eu tenha imensos por usar, mas... E por fim, o último produto que veio foi também daquela gama, desta gama aqui do caviar, que é o Body Milk. Ora, então sobre o Body Milk, eles dizem... Graças às suas propriedades de onicor e afirmantes, a pele hidrata-se em profundidade e recupera no seu dia-a-dia a elasticidade e firmeza, recuperando toda a sua textura, ganhando beleza e luminosidade. A utilização, aplicar em massagens suaves até a sua completa absorção pela pele, em qualquer hora do dia e quantas vezes considero oportuno. Ideal para depois do banho. Oil free, não contém óleos e minerais na sua composição. Sem parabéns, não testar de animais, produto cosmético de uso externo. Não deixar ao alcance das crianças. E traz 200 ml. É, então, uma loção corporal. O cheiro é igual ao do creme de dia. E eu acabei de deixar o nariz cheio de creme. E até é um cheiro bastante agradável. E ela tem ácido hialurónico, rose, hip, aloe, cálcio e vitaminas. Que agora não me peçam para traduzir isto. Bem, enfim. É a solução corporal. Vieram, então, 4 produtinhos. Como sempre, todos em tamanho full size. E não tenho mais mãos. E pronto. Bem, desculpem-se a luz de estar muito estranha. Mas é que a máquina ficou sem bateria e eu tive que a pôr a carregar. Como eu ia dizer, depois se eu achar o preço dos produtos, eu deixo a seguir. Para ver se valeu realmente a pena ou não. E é isso. Depois, se quiserem review de alguns produtos. Ou mais alguma informação que eu vos possa dar. Já sabem, é só deixarem aí em baixo. Não esqueçam de subscrever, comentar, avaliar, visitar o blog. E também já tenho Facebook. O blog já tem Facebook. Eu deixo tudo aí em baixo. E é isso. Tchau, beijinhos. E aí Obrigado.